E o hospital de urgência, o hospital universitário, melhor dizendo, o hospital da Universidade Federal do Piauí está em greve, a partir de hoje. Greve por tempo indeterminado. E muitos atendimentos são feitos lá no HU através de encaminhamentos de hospitais de bairros, dos hospitais de entrada do sistema de saúde. E como é que fica esse atendimento? É o que nós vamos saber agora ao vivo com a repórter Guarete Santos. Ela está lá na Universidade Federal, está lá na frente do hospital universitário e fala para a gente dos prejuízos que essa greve pode trazer, Guarete. Pois é, Joelson, sem dúvida. Para você ter uma ideia, segundo a diretoria daqui, só consultas são realizadas em média 600 por dia. Com a greve, esse serviço será paralisado. Essa greve decretada hoje ocorre depois de duas paralisações que foram realizadas este ano e envolve todas as categorias de profissionais médicos, enfermeiros, servidores administrativos e já atinge 18 do número de um total de 33 hospitais universitários em todo o Brasil. Os servidores reclamam da falta de infraestrutura, das condições de trabalho e também cobram reajuste salarial. A gente conversa agora com a analista de tecnologia da informação, que é um dos líderes desse movimento, o Luciano Vieira, que pode trazer informações mais detalhadas para a gente a respeito da situação hoje do hospital universitário e como é que fica também esse atendimento a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde. O movimento foi deflagrado hoje. Estamos reivindicando uma nova mesa de negociação após várias tentativas falhas. A empresa se nega a dar o reajuste inflacionário que nós estamos pedindo. A negociação se estende desde dezembro. Era para se encerrar em março e até agora não tivemos nenhum sucesso. Ao invés de ganharmos, estamos tendo percas. A empresa está tirando os 12, 24 meios períodos para acompanhamento dos nossos familiares aos médicos e dando apenas cinco dias. Fora isso, não temos o reajuste inflacionário prometido como é previsto em lei. Além disso, nós temos muitas demandas locais. Nós temos casos de assédio moral gravíssimos. Alguns deles estão indo até para a Polícia Federal e já temos até depoimentos de alguns que cometeram assédio moral e já prestaram depoimento. E avisamos a todos que as consultas estão suspensas, mas poderão ser remarcadas pela gestão. A UTI está funcionando a 70% dos trabalhadores e estamos cumprindo os 30% nos demais setores assistenciais, parando apenas o ambulatório em 100%. Há também uma reclamação em relação à falta de materiais básicos, como luvas, por exemplo. Este final de semana também houve interrupção no fornecimento de água? Sim, é verdade. Nós estamos aí com denúncias de trabalhadores que estão atendendo os pacientes com casos até de falta de luva de procedimento cirúrgico. Alguns casos chegam até a fazer um alarde muito grande, porque recebemos, ou a comissão, o comando de greve recebeu denúncia de empregado que disse que a cirurgia cardíaca iria ser suspensa e até cancelada por falta de um aparelho de gilete de barbear para fazer uma tricotomia. Aí o paciente se prontificou e foi na farmácia comprar o aparelho direto para que a cirurgia acontecesse. Além do que, falta medicamento. Falta muito medicamento no hospital, reclamação de médicos, de enfermeiros e de agulhas. Então, até procedimentos para ser aspirados, medicamento da ampola, estão sendo utilizados a agulha de insulina. Então, isso aí é fato. Tem empregado que fala isso, afirma, veementemente, temos provas contra isso. Já alguma sinalização de uma nova rodada de negociações? Bom, até agora, nacionalmente, não temos nenhuma projeção e nenhuma proposta da empresa em se comunicar com todos os hospitais. Então, o movimento é nacional, como você falou. São 18 HUs paralisando. E até a empresa sinalizar uma reunião nacional, iremos ficar nessa situação em estado de greve. Quero agradecer, então, Luciane Vieira, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Joelson, a diretoria informou acerca, por exemplo, desses problemas ocorridos no final de semana, que a questão da falta de material seria pontual. Que, na verdade, isso ocorre em função de atraso no processo listatório, mas que, quando isso acontece, esses materiais são repostos. E, no caso do fornecimento de água, teria ocorrido um problema aqui no hospital e teria retornado na segunda-feira. Nós conversamos também com o gerente de atenção à saúde, Eulálio Damasio, que informou como é que deve ficar esse funcionamento diante da paralisação. Nós estamos em linha aberta com o movimento local, em discussão, tentando chegar a um determinador comum nessa assistência. Há algumas áreas que a gente nota que não está sendo atendida o percentual mínimo, que é determinado por lei. A gente procura o sindicato, pedindo para que converse com o funcionário e melhore essa questão. Na discussão com o sindicato, eles determinaram que seria UTI, 70% do funcionário trabalhando, e tem mais áreas assistenciais, 30%. E exames ambulatoriais e consultas seriam realmente parados 100%, que eles alegam que é algo eletivo. O paciente que estiver internado, tanto na UTI quanto na enfermaria, ele vai ter sua integridade na assistência mantida, exames, durante a internação, assistência médica, assistência de enfermagem, medicação, tudo vai ser mantido para ele de forma integral, como se nada estivesse acontecendo. Que esses 30% tem que manter pelo menos essa assistência para o paciente. Nós realizamos hoje aproximadamente quase 9 mil consultas por mês. Então, são mais ou menos 600, 700 consultas que não vão ser atendidas para um paciente que, às vezes, está 10 dias aguardando pela sua consulta. Então, vai ter esse impacto. Nesse momento, a gente tem orientado a população, que nós não temos uma previsão de quando a greve vai encerrar, já que foi determinada por tempo sem prazo para encerrar, que o paciente volte à sua unidade de origem, onde fez a marcação da consulta, e tente o reagendamento em alguma outra unidade para poder não ter esse prejuízo da sua consulta. Bom, e agora há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho concedeu uma liminar, exigindo a volta de pelo menos 75% dos servidores aos postos de trabalho nos hospitais universitários de todo o país, em função de ser esse um serviço de urgência para a população. Um serviço, na verdade, de muita prioridade. A gente volta a questionar, então, do Luciani, como é que fica a situação. Ele falava em 70%, pelo menos na UTI, 30% no restante das alas, na verdade, em função das internações. Como é que fica diante dessa liminar? Bom, o comando de greve, ele já tem conhecimento da liminar, só que oficialmente, a Confederação dos Trabalhadores e Empregados Federais, ao qual o sindicato é vinculado, não foi oficialmente comunicado, então ele não foi citado. Mas, de antemão, a gente afirma que iremos cumprir com a justiça, a determinação da justiça em retornar 75% da força dos trabalhadores. Muito obrigada, mais uma vez, ao Luciani Vieira, pelas informações prestadas. Por enquanto, Joelson, a recomendação para todas as pessoas que tinham procedimentos agendados, consultas, exames, cirurgias no hospital universitário, que procurem as unidades de base para que possam remarcar, possivelmente, para outras unidades de saúde, porque não se sabe, na verdade, quando termina a greve. Tá certo, muito obrigado, viu, Gorete, pelas informações.